Eita nóis! Ele é do banquinho lá da praça E a gente namorava era mó massa O meu passo naquela rua Eu choro tanto, tô saudade tua Ele é do banquinho lá da praça E a gente namorava era mó massa O seu irmãozinho ficava só na cola Pra gente dar um beijo, meu Deus, como era foda O seu pai mandava, ele nos engia Mas a gente dá um jeito De mandar ele brincar Eita tem bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra apostar na gente Eita tem bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra apostar na gente É som de voz É pressão, viu? O seu irmãozinho ficava só na cola Pra gente dar um beijo, meu Deus, como era foda O seu pai mandava, ele nos engia Mas a gente dá um beijo, meu Deus, como era foda Eita tem bom que não volta mais Ah, se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra apostar na gente Eita tem bom que não volta mais Ah, se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra apostar na gente Que não para não, viu? É uma atrás da outra igual um garrafamento Sandrinho C10 O Acreano Estourado Menina baladeira Essa mina é top, essa mina é da zoeira Menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sofrer porreira Menina baladeira Essa mina é top, essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sofrer porreira E essa mina é top, mano, pode babar Chega no piseiro, bota a porta pra adorar Tô fazendo vídeo pra apostar no ticó Os mano se amarra, chama ela de my love E toda fogueirinha é de se apaixonar Mas chega perto dela, nego, tem que ostentar Não passa pra ter dinheiro, carro caro ou mansão E dança ao pépiseiro A baladeira tá na mão Menina baladeira Menina baladeira Gosta de curtir, essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sofrer porreira Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top, essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro, faz o chão sofrer porreira E essa mina é top, mano, pode babar Chega no friseiro, bota a porta pra adorar Eu só fazendo vídeo pra postar no TikTok Os manos se amam, chama ela de My Love E toda flogueirinha deve se apaixonar Pra chegar perto dela, nego, tem que ostentar Não basta ter dinheiro, carro caro ou mansão E dança bem viseiro A baladeira tá na mão Menina baladeira, menina baladeira Gosta de curtir, essa mina é da jureira Menina baladeira, menina baladeira Chega no friseiro, faz o chão subir poeira Menina baladeira, menina baladeira Essa mina é top, essa mina é da jureira Menina baladeira, menina baladeira Chega no friseiro, faz o chão subir poeira Menina baladeira, menina baladeira Essa mina é topa, essa mina é da zoeira Menina baladeira, menina baladeira Chega o batizeiro, faz o chão, sube pro ele Eita nóis, o menino da baladeira, hein E a roja são lindões Hum, que escuro, bumbá Chama na cadeira Sandrinho C10, ou Acriano Estourado Hoje são de boys Chama na cadeira Quem, 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 quem Quem, 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 quem E quem não tem, não tem Uma raba desse jeito tem que respeitar meu bem Quem, quem, quem Quem, quem, quem Uma raba desse jeito tem que respeitar meu bem Foi Deus que desenhou, é um presente do céu Rombra, maceta, é só ouro, só o mel E quando ela senta com cara de marrenta Niceta, maceta, 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 maceta Não tem homem que aguenta E quando ela senta com cara de marrenta Maceta, maceta, maceta Não tem homem que aguenta E quem, quem Tem, tem, um看到 Uma raba desse jeito tem que respeitar meu bem Tem, 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 e quem não tem não tem Tem, 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 e quem não tem não tem Uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem E dois Ô mulher bonita com caramba Rebola minha filha Tem, 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 e quem não tem não tem Tem, 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 e quem não tem não tem Ô uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Quem não tem, 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 e quem não tem não tem Quem tem, tem, e quem não tem não tem Ô uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Foi Deus que der senhor, é um príncipe do céu Compra uma febeteção, ouro, sal, mel E quando ela senta com cara de marrenta Judia maceta não tem homem que aguenta E quando ela senta com cara de marrenta Judia maceta não tem homem que aguenta Quem não tem, tem, quem não tem não tem Quem não tem, 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 e quem não tem não tem Ô uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Tem, 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 e quem não tem não tem Quem tem, 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 quem não tem não tem Uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Quem tem, quem tem, quem não tem, não tem Quem tem, quem tem, quem não tem, não tem Uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Quem tem, quem não tem, não tem Rogesoni Boys, hein? Sandrinho C10 ou Acreano Estourado Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca ali frente, paçoca ali gosta Soca, 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 soca nela jogueando Tapinha na budinha, piela no jogueando E quando eu vejo essa menina é pura adrenalina Ela pira gasolina querendo incendiar É um corpo violento que queima tudo Tudo bem, não é enxupado e tudo consegue apagar Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca ali frente, paçoca ali gosta Soca, 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 soca nela jogueando Soca, 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 soca nela jogueando Tapinha na budinha, piela no jogueando Eita, nóis! É muita zoeira mesmo, hein? É uma gestão de voz É no TikTok essa daqui, hein? Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca ali frente, paçoca ali gosta Soca, 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 soca nela jogueando Soca, 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 soca nela jogueando Tapinha na bundinha que ela vai amando E quando eu vejo essa menina é pura adrenalina Ela pira gasolina querendo incendiar É um coco violento que queima tudo Tem pouco que nem chuva de vento consegue apagar Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca ali frente, paçoca ali gosta Soca, 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 soca nela jogueando Soca, 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 soca nela jogueando Tapinha na bundinha que ela vai amando Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca ali frente, paçoca ali gosta Soca, 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 soca nela jogueando Soca, 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 soca nela jogueando Tapinha na bundinha que ela vai amando Quem quis saber fazer meu filho Quem não tem as manhas não lembra não Sandrinho C10 O Acreano Estourado Eu sei que voltar atrás Bebi, não cola Eu sei que não rola Mas se for me rede de mim O tempo só me fez sofrer demais Confesso que não fui um bom rapaz Mas agora reconheço que fui mal Le deixei por um motivo banal Desculpa se eu lhe fiz Chorar Não foi minha intenção Não foi minha intenção Le machucar Na hora que eu mais preci Foi você quem me estendeu A sua mão O meu coração Só quer pedir O seu perdão O meu coração Só quer pedir O seu perdão Falando de amor Falando de amor O seu perdão O seu perdão O seu perdão É paixão demais Desculpa se eu lhe fiz Chorar Chorar Não foi minha intenção Chorar Chorar Na hora que eu mais preci Foi você quem me estendeu A sua mão Desculpa se eu lhe fiz Chorar Não foi minha intenção Me machucar Na hora que eu mais preci Se eu lhe fiz Foi você quem me estendeu A sua mão O meu coração Só quer pedir O seu perdão O meu coração Só quer pedir O seu perdão Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Eu juro que vai Eita, cavalinho de bonzo Chama Chama na cadraga Ela me chama de cowboy Eu chamo ela de caldel Meu Deus do céu Mas guila parda de chapéu Ela me chama de cowboy Eu chamo ela de caldel Meu Deus do céu Mas guila parda de chapéu Esse cavalo nosso é bom Esse cavalo é bom demais Nesse cavalo Nós balançamos no cã Esse cavalo nosso é bom Esse cavalo é bom demais Nesse cavalo mas balança mas não cai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai No sol sem pilo o cavalinho do papai Olha, botoque, 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 botoque Cavalo bom, não precisa do chicote Olha, botoque, botoque, fotoque Missos da palda chegam na marcha no galopo Olha, botoque, botoque, botoque Cavalo bom, não precisa do chicote Olha, patoque, 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 patoque Nossa, tá fácil, só uma moça, puta mãe Eita, vai, cavalinho O bicho pão do caramba, hein Segura, piada Quem não tem as manhas não entra não, hein Chama, chama na catraca Ela não chama de cavai, eu chamo ela de caldeu Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Ela não chama de cavai, eu chamo ela de caldeu Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Gostar sem pílio, cavalinho do papai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Gostar sem pílio, cavalinho do papai Opa, 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 o Tá balançando a marcha do galão Eita, rapaz, bicho Esquipou bonito agora, hein Só no botão aqui É rojeção de bóis, decora aí, viu, ó Te juro, cumpade Sandrinho C10 O Acreano Estourado Chama Macadranga Rojeção de bóis, vem Ó que é pesadão Vai fazer o som na cidade ou na roça Te amo, sou de bóis Que a moçada gosta Se vai rolar o som, vai ficar por paredão Te amo, sou de bóis Que o piseiro é pesadão Vai fazer o som na cidade ou na roça Te amo, sou de bóis Que a moçada gosta Se vai rolar o som, vai ficar por paredão Hoje são de bóis que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de porrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão Quem não aguenta bebe leite, sabe comer que é pressão Aqui é pesadão, é pesadão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de porrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão Quem não aguenta bebe leite, sabe comer que é pressão Aqui é pesadão, é pesadão Te amo, sou de bóis que o piseiro é pesadão Que vai fazer o som na cidade ou na roça Te amo, sou de bóis que a moçada gosta Se vai rolar o som, vai ficar por paredão Hoje são de bóis que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de porrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão Que não aguenta bebe leite, sabe comer que é pressão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de porrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão Que não aguenta bebe leite, sabe comer que é pressão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de porrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão Que não aguenta bebe leite, sabe comer que é pressão Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Hoje é som de pós Te juro, pade O povo tá me chamando, é de sujeito baladeiro Eu sou aflamado como o cara do viseiro Já chego tirando onda, gastando muito dinheiro Cheio de lopinho, já causando desespero Mano, se incomoda a mulher, era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Mano, se incomoda a mulher, era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no viseiro Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no viseiro A galera me chama porque eu sou pancadão Já chego tirando onda, gastando muito dinheiro Cheio de lopinho, já causando desespero Mano, se incomoda a mulher, era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Mano, se incomoda a mulher, era pirada em vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no viseiro Meu telefone vibra no viseiro Meu telefone vibra no grupo dinheiro Pai tu cabelo vermelho, hein? Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Eita nóis Rojas Unibóis, hein? É meu viseiro, meu filho, ó Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha, vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha, vai descendo até o chão Requebra, rebola, remesca o soço Ela é a sensação Empinando o abitão Requebra, rebola, remesca o soço Essa mina é bração Pica, pica, é o chão Requebra, rebola, remesca o soço Ela é a sensação Empinando o abitão Requebra, rebola, remesca o soço Essa mina é bração Pica, pica, é o chão Te juro, compadre Uma lemolense, meu filho Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha, vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha, vai descendo até o chão Requebra, rebola, remesca o soço Ela é a sensação Empinando o abitão Requebra, rebola, remesca o soço Essa mina é bração Pica, pica, é o chão Requebra, rebola, remesca o soço Ela é a sensação Empinando o abitão Requebra, rebola, remesca o soço Essa mina é bração Pica, pica, é o chão Ô, remolência do caramba, hein? Hoje é só de voz, hein? A mulher Sandrinho C10 O Acreano Estourado Hoje é só de voz Aí vem chegando, hein, minha filha Te juro, compadre Eu falei que eu não prestava Mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel E você já viciou Tá sofrendo de dor Eu falei que eu não prestava Mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel E você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não era Foccheira Mesmo assim você levou Tudo na brincadeira Essa história de decoração De pedra Mas o sol de ninguém E o mundo não me espera Eu falei que eu não era Foccheira Mesmo assim você levou Tudo na brincadeira Essa história de decoração De pedra Mas o sol de ninguém E o mundo não me espera Você que me dizia Que não se apaixonava Que era só um lance Ou uma simplificada Dizia ser durona Mas já desmoronou Aceita que dói menos Sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava Mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel E você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava Mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel E você já viciou Tá sofrendo de amor Eita nóis Eu falei que eu não era Foccheira Mesmo assim você levou Tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra Mas o sol de ninguém E o mundo não me espera Eu falei que eu não era Foccheira Mesmo assim você levou Tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra Mas o sol de ninguém E o mundo não me espera Você que nem dizia Que não se apaixonava Que era só um lance Ou uma simplificada Dizia ser durona Mas já desmoronou Aceita que dói menos Sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava Mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel E você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava Mesmo assim você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel E você já viciou Tá sofrendo de amor Eu te falei hein O pai aqui é top Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Te juro cumpete Hoje é só de voz hein Aladrão 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 Mas se pinta de varão Aladrão 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 Mas se pinta de varão Senta na minha mesa Beca minha cerveja Serrota o meu whisky Da briga minha mulher Serrote da balada Ladrão de namorada Cuidado que esse cara Não se pode confiar Cuidado que esse cara Ele não é teu companheiro Cuidado que esse cara Um fé da puta carrozeiro E se tol do seu lado Que só anda quebrado Mas se pinta de varão Aladrão 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 Mas se pinta de varão Aladrão 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 Mas se pinta de varão Aladrão 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 Mas se pinta De varão Eita nós Aí é ligeiro viu Cuidado que esse cara ele não é tão companheiro Cuidado que esse cara um fena puta é carro seu E se tá do seu lado Mas só anda aqui pra doar Vai ter pinta de barão, mas a ladrão, ladrão, ladrão Vai ter pinta de barão, a ladrão, a ladrão A ladrão, mais que pinta de barão, a ladrão, a ladrão A ladrão, mais que pinta de barão, a ladrão, a ladrão A ladrão, mais que pinta de barão Eita rapaz, encosta só pra ser rodável Ah, te juro, compadre Sandrinho C10 ou Acreano Estourado Se você não sabe dançar Cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar Cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, mexer sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, só mexer Pode mexer, né, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá Se você não sabe dançar Cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar Cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, né, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, né, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, né, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá Eita nóis Uma rolinha assim Eita nóis É só mexer, galera Sandrinho C10 Ou acreano estourado Desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Gajar, sou reti, lei Vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz E desce uma pro papai Ei garçom, não quero mais Gajar, sou reti, lei Vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra mim a vida é desgraça Estou morrendo as fute De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo as fute De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pode esquecer Essa foi a solução Gajar, sou reti, mas mim Eu vou tomar só no litro E desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Gajar, sou reti, lei Vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Eu desce uma pro papai Ei garçom, não quero mais Gajar, sou reti, lei Vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra minha vida é desgraça Estou morrendo as fute De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo as fute De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pode esquecer Essa foi a solução Gajar, sou reti, mas mim eu vou tomar só no litro Eu desce uma pro papai Ei garçom, eu quero mais Gajar, sou reti, lei Vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Eu desce uma pro papai Ei garçom, eu quero mais Gajar, sou reti, lei Vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Eu desce uma pro papai Ei garçom, eu quero mais Gajar, sou reti, lei Vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Tô só assuntando esse negócio, hein É no piseiro Roger, são de voz, viu Te juro, papai Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Chama na pressão Roger, são de voz Pois chama o Uber pra mim Eu já tô bebindo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Pois chama o Uber pra mim Eu já tô bebindo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Ô bicha doida, vodka marvada Eu só saí, papai, eu vivo essa danada Minha unha ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Eita, vodka marvada, hein? Te juro, papai Ô bicha doida, vodka marvada É só sair pra barra, eu bebo essa danada Minha unha ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Pois chama o Uber pra mim E eu já tô bebindo Já perdi o caminho Foi numa vodka doida que eu vivi ali Pois chama o Uber pra mim E eu já tô bebindo Já perdi o caminho Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu vivi ali Não se assuntou nesse negócio, hein, meu filho Bebeu? A paz é assim, ó Se beber não dirija, se dirigir não beber, hein? Sandrinho C10 Ou Acreano Estourado Roger, sou de voz Alô, meu cumpadre Se liga na letra, ó Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador Porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Ex institution E a tira onda de playboy e de galã em sapadão Mais e não vale nada Elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão Elas querem sentir killer Carro top Rebaixado Dч Aquele mega sanção Quer ostentação Do cabra que tem dinheiro Se não tiver, se liga, hein E elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão Carro top Rebaixado Aquele mega sanção Quer ostentação Do cabra que tem dinheiro Se não tiver, se liga, hein Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada E vai tomar pinga na rua, mas em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Eita nóis, hein? Fica esperto hein compadre Tira onda de playboy, de galã e sapatão Mas não vale nada, elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega solzão Que é ostentação do cabra que tem dinheiro Se não tivesse lido E elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega solzão Que é ostentação do cabra que tem dinheiro Se não tivesse liga E vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque saca mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Oh, repulição do caramba, sou Se liga, cumpade Se não cuida, tem quem cuida, hein Sandrinho C10 O Acreano Estourado O Acreano Estourado O Acreano Estourado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto